Olá! Olá, muito boa noite a você que nos acompanha sempre aqui nas nossas redes sociais, tanto o nosso aqui, do mandato, mas também quanto do Partido dos Trabalhadores aqui no Paraná, do PT Narep, do PT de Curitiba. Hoje uma live muito importante para a gente, muito abrilhantada. Com as presenças aqui, Luz, a nossa presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleice Hoffman, grande guerreira e companheira nossa. E hoje aqui conosco, sem dúvida nenhuma, um dos maiores economistas do país na atualidade, o Eduardo Moreira. Eduardo, que é engenheiro e economista, trabalhou no setor financeiro, tem uma concepção muito bacana da economia, da realidade econômica do país, de como a gente chegou hoje nesse estágio, para onde a gente pode ir. Eu quero, primeiramente, agradecer a vocês dois pela oportunidade de estarem aqui com a gente hoje, para a gente fazer um debate tão importante. Às vezes a gente debate só o aspecto sanitário da crise, ou outros aspectos, e não atinge também o setor econômico. A gente sabe que a gente vive no país hoje uma crise de múltiplas dimensões. É uma crise sanitária, é uma crise social, é uma crise econômica, e também é uma crise política. E hoje o objeto da nossa fala aqui é discutir a política econômica do país, como ela está hoje. E não tem como não falar como ela está hoje, sem a composição que veio, a trajetória implementada pelo governo para fazer com que ela chegasse nesse momento. Cabe a gente colocar que não é só a crise pandêmica sanitária que deixou a economia nessa situação que está. Tiveram N outros fatores que já fizeram com que a economia brasileira tivesse aí essa debilidade. Então, quero agradecer, Gleice, passar para você saudar o pessoal, começar com você, depois passar para o Eduardo aí. Obrigado pela presença. Obrigada, Arilson, te saudar. Arilson é nosso deputado estadual e também nosso presidente do Diretório Estadual do PT do Paraná. Grande companheiro de luta e caminhada, meu particularmente. Fizemos muitas campanhas, viu, aí no Paraná, Eduardo. Já amassamos muito barro aí, andamos muito esse estado. Saudar também você, Eduardo Moreira, uma pessoa com quem a gente tem se relacionado constantemente, nós do PT, dos movimentos sociais, saudar o seu trabalho, a importância que está tendo a sua voz nesse momento tão difícil para o Brasil, e com uma lucidez tão grande, você apresenta uma análise do que está acontecendo, propostas para saída, muito diferente do que nós vemos hoje no governo e de alguns outros setores liberais que não têm o compromisso com a maioria do povo e com o desenvolvimento do Brasil. E saudar a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, né, através aí das redes sociais. Minha solidariedade às vítimas do Covid-19, às famílias que perderam seus entes queridos nesse momento de muita dor, ainda agravado pelo fato de nem velar os corpos, né, as famílias podem, isso é muito triste. Também minha solidariedade a todo o pessoal do Sistema Único de Saúde, do SUS, o bom e velho SUS, aquele que está enfrentando essa crise, né. Muito se discutiu sobre o SUS, inclusive propostas de acabar com o SUS, porque podia ter a saúde privada, os planos de saúde, mas quando as crises vêm mais fortes, quem tem condições de enfrentar é o Estado, é o poder público. Então, isso tem mostrado a importância de nós termos esse Sistema Único de Saúde e gente tão valorosa, servidores públicos tão valorosos que enfrentam essa pandemia arriscando a própria vida. Então, saudar a todos e nós queremos ouvir, sim, o Eduardo um pouco sobre, além das ações de saúde que estão sendo feitas, claro que a gente tem debatido muito aí com o nosso pessoal da área de saúde, nós precisamos ter as saídas econômicas, quais são as perspectivas para o Brasil? O que nós vamos fazer daqui para frente? A economia está no chão. Hoje saiu uma informação de que o Brasil vai ter uma queda de mais de 9% no seu produto interno bruto em 2020, que nós devemos passar de 20 milhões de desempregados. As pequenas e médias empresas, micro, que não receberam a ajuda do governo, não têm condições de ficarem em pé. Como é que elas vão abrir as portas depois? Quem é que vai empregar o povo brasileiro? Com que renda o povo vai viver? Vão acabar agora os 600 reais da renda emergencial, que foi uma proposta da oposição, do PT com a oposição, não foi nem o governo que fez a proposta, o Bolsonaro não queria, queria dar 200 reais. Agora vai acabar e ele está dizendo, dá para estender por dois meses, mas não pode ser esse o valor. Dois meses nós vamos estar ainda na crise das mortes do jeito que o Brasil está. Como é que as pessoas vão se virar depois disso? Então, esses caminhos é que nós precisamos discutir e apontar para o povo brasileiro e dizer que esse projeto, que esse governo está implantando, que começou desde que ele tomou posse, não é um projeto que serve ao Brasil, não é um projeto que serve à maioria do povo. Nós precisamos de um projeto que cuide da nossa gente, que garanta emprego, que garanta renda, que garanta desenvolvimento para o Brasil. E eu já assisti o Eduardo, já conversei com ele, sei que ele fala muito legal sobre isso, tem as propostas e quero dizer que concordo muito com a linha que ele tem dado aí para as questões econômicas do Brasil. Eu acho que, antes de passar para o Eduardo aqui, só, não preciso apresentar que todo mundo te conhece, mas o Eduardo é o autor aí do Somos 70%, foi o iniciador dessa proposta aí, trabalha a economia, como a Gleice bem coloca, numa visão mais fácil de abordar, fala num sentido não economiquês do processo, que a gente consegue capturar a informação, e, mais importante, o Eduardo pensa a economia de uma forma democrática, solidária, inclusiva, muito diferente do que a gente estava acostumado. Eu falo que tem vários autores e economistas bons que trabalham nessa linha, Esticlos, Piquiti, Saxo, Armatia Sen, e, com certeza, aqui no Brasil, o Eduardo Moreira, o Dalbo, e outros que veem a economia como instrumento de combate à desigualdade. Então, Eduardo, com você a palavra, mais uma vez, obrigado, para a gente elaborar como está a economia hoje, para onde vamos, o que a gente pode fazer para contribuir para a melhora do povo brasileiro. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Arilson. Um prazer estar aqui com a presidenta Glaze também. E, assim, eu tenho que falar uma coisa em relação aos dois, que, para mim, é muito importante. O meu recomeço, né, nessa caminhada de compreender economia, vejam que eu sou um cara de 20 anos de mercado financeiro, tendo sido sócio de banco de investimento, e as pessoas, às vezes, me perguntam, mas o que aconteceu? Bateu com a cabeça? Como é que você resolveu mudar de uma hora para a outra? E o que me fez mudar, o Arilson sabe disso muito bem, foi uma temporada onde eu fui morar no MST, quando eu comecei a estudar a desigualdade no Brasil, e quis conhecer um dos grupos, que era um dos grupos que eu tinha o maior preconceito. Eu conhecia o MST da TV Globo, eu conhecia o MST do jornal, das rádios, e eu queria começar por lá, porque eu queria estudar a desigualdade, e eu pus na minha cabeça que eu não queria estudar sobre os pobres para aprender sobre os pobres. eu queria aprender com os pobres. Eu sou muito crítico a essa visão de nós queremos forçar, impor um modelo que achamos que funcionará bem para eles. Primeiro, porque não existe o eles, tem que existir o nós, se a gente acha que faz parte do mesmo grupo. E, segundo, por que nós temos que impor aquilo que achamos a solução para eles, ao invés de ouvir quais são os seus problemas, e quais as ideias que eles têm em relação a esses problemas. E eu quis conhecer esse outro lado e fui morar no MST um tempo. Quando eu fui morar no MST, eu viajei, morei, trabalhei, e no meio de uma dessas viagens, até uma viagem, a gente pegou um monte de barranco num temporal, o Arilson deve lembrar disso, foi para o acampamento Maila Sabrina, onde teve a festa da brasileira, e aí tinha umas duas, três mil pessoas comendo um churrasco daqueles gostosos lá do MST, e eu conheci o Arilson. Então, o Arilson estava presente na viagem, que foi esse meu recomeço em termos de jornada. E nessas viagens, aí vem agora a parte da presidenta Glaze, eu sentia muita falta nas conversas, depois, ano passado, foram 21 lugares onde eu morei durante um tempo, e aí no Nordeste, para conhecer a seca, em quilombos, em aldeias indígenas, etc. Eu sentia muita falta deste contato com lideranças que representem essa parcela mais pobre da população. Eu sinto, e até uma crítica, se me permitem, a parte da esquerda, à medida que as pessoas vão ganhando nome, exposição e fama, elas vão querendo se aproximar dos empresários, dos políticos, naturalmente, e se afastam daqueles que, em tese, deveriam ser aqueles que eles mais tinham que estar conectados e representando. E em todos os lugares que eu fui, as pessoas falavam o seguinte, olha só, falavam muito do Lula, ele é uma pessoa muito querida no Brasil inteiro, em todos esses lugares, e a vida das pessoas realmente mudou antes e depois do Lula, e eu pude ver, e não é por causa de Bolsa Família só, não, é por causa de programa de cisternas, é por causa de programa Luz para Todos, coisas que mudaram a vida das pessoas da noite para o dia mesmo, assim, mas muitas, no Paraná, as pessoas me falavam o seguinte, olha, quem está sempre aqui é a Glaze. A Glaze vem nas festas daqui do MST, ela participa, ela debate, ela conversa, ela abraça as pessoas, então eu falo isso, eu até me arrepio quando eu falo, Glaze, porque é assim, é tão especial para mim ver que ainda tem essas pessoas que acreditam que o contato é embaixo e não em cima, né, que a força vem de baixo e não de cima, que eu faço questão de dar esse testemunho aqui em relação a isso que eu ouvi de todos os amigos e amigas lá do MST, então parabéns por ter essa conexão e ser uma figura que eles têm tanto carinho assim, meus irmãos e irmãs, hoje eu passei boa parte do dia, amanhã eu vou estar com eles de novo, virou minha turma, o pessoal do MST, então muito feliz de estar aqui nessa conversa, adeus. Obrigado, Eduardo, eu conheci o Eduardo lá em inglês, em Ortigueira, depois a gente teve junto em Arapongas, depois em Florestópolis, foram três semanas consecutivas aí e a gente começou a entender o processo, ele contou para a gente uma versão da economia que a gente não olhava com esse aspecto, eu fiz isso da área econômica, mas, Glaze, o que a gente pode notar hoje no país que a gente podia fazer diferente para ter um outro olhar econômico, a gente está falando aí de uma recuperação do PIB, de uma queda do PIB de 9,1%, mas a economia que nós defendemos, que eu defendo, o Eduardo defende, é uma economia muito para além do PIB, é uma economia que não vê o PIB como um indicador de desenvolvimento de uma sociedade, apenas um indicador de movimento econômico, de acumulação de riqueza. O que nós podemos fazer enquanto partido, enquanto parlamentares, para melhorar essa realidade econômica que a gente chegou hoje? O que nós podemos construir nesse sentido? Primeiro, só para resgatar essa questão do MST, o MST é um dos principais movimentos que nós temos hoje populares, organizados no Brasil. Foi vítima de preconceito, de ataque, de violência, e hoje, no Paraná, Eduardo, é responsável pela economia de regiões no Estado, responsável pela economia de municípios. Nós temos aqui os maiores assentamentos do MST e também as grandes cooperativas do MST, cooperativa de arroz, cooperativa de leite, cooperativa de erva mate, a produção que o MST tem é uma coisa fantástica, e aonde entra, movimenta a economia, coloca a gente para trabalhar, eu sou fã deles, sempre fui, e eles trabalham também com o viés da solidariedade, a luta política, a luta social, a luta econômica da sobrevivência e da solidariedade. Nessa pandemia, no Paraná, o MST já distribuiu toneladas e toneladas de alimentos. Assim, uma das coisas mais legais que eu assisti nesse momento difícil da gente foi a solidariedade do MST, carretas de alimentos para ser distribuído nas periferias das grandes cidades. A última grande que eles fizeram aí no Paraná foi junto com o pessoal da FUP, que é a federação do pessoal da Petrobras, distribuindo gás de cozinha e distribuindo alimento. E eles relatam a miséria, a pobreza na periferia das cidades está muito grande. As pessoas estão entrando em desespero, porque mesmo algumas recebendo essa renda emergencial, nem todas recebem, as pessoas estão sem renda, então é gente que come uma vez por dia para poder sobreviver, às vezes come de cada dois dias. Essa é a cara da fome no Brasil. E a gente entrou de novo no mapa da fome. A vergonha, um país que produz a quantidade de alimentos que produz. E agora o governo federal cortou os recursos para financiar a agricultura familiar e o pequeno agricultor. Está financiando só o agronegócio. Gente, quem produz o alimento para a mesa do povo é o pequeno, não é o agronegócio. O agronegócio produz para exportação, produz soja para tratar os porcos da China, ainda bem que produz, tem que produzir também, nós temos que exportar, não estou querendo entrar em conflito aqui com ninguém, mas quem produz comida para o povo comer é o pequeno agricultor, é o agricultor familiar, é que tem muita dificuldade. Então, quando você fala o Lula é reconhecido por esse povo, não pelo Bolsa Família, é por causa do programa de eletrificação rural, porque você produzir no campo e não ter onde guardar o alimento, eu lembro a minha avó era do interior, minha família era do interior, então não tinha geladeira naquela época, não tinha geladeira, ela não podia comprar, não tinha eletrificação, era a luz de lampião. Então, eu lembro que meu avô matava o porco para a família, para comer, colocava os pedaços na lata de banha para a carne não estragar. Então, como é que um agricultor poderia se desenvolver, produzir para vender se não tivesse eletricidade? Isso é fundamental para a gente que liga uma luz, chega em casa, não dá valor, mas para quem não tinha, para quem não tem, isso é de um grande valor, de qualidade de vida, de produção. Então, eu queria saudar aqui o pessoal do MST, porque é um povo muito guerreiro, eu sei as condições, o que é fazer um acampamento, viver debaixo de lona preta, depois ter que construir sua casa, ter que pegar aquela terra árida, tratar para plantar, é muito difícil. E eles são batalhadores, fazem a produção. E é importante isso que você falou, nós que somos de um partido que leva trabalhador no nome, temos que estar ao lado dos trabalhadores. nós não podemos nunca, nunca, perder de vista por que nós fomos fundados. O PT não foi fundado para representar banqueiro, não foi fundado para representar empresário, não foi fundado para representar classe média alta, não foi. O PT foi fundado para representar o povo, o trabalhador, aquele que se lasca no dia a dia para ganhar o seu sustento e sustentar a sua família. Eu acho que se nós não perder essa referência, a gente tem condições de ajudar o povo a sair dessa crise. Às vezes me incomoda muito, esses dias eu fiz uma reunião e eu fico muito incomodada, porque eu acho que eu estou assim muito no conforto da classe média, sabe? As pessoas não estão fazendo isolamento social, não, está a classe média fazendo, você que pode, eu que posso, o Arius que pode, o povão está nos ônibus, está nos metrôs, está indo trabalhar, o povo da agricultura está indo, está se enfrentando com o Covid, porque não tem política de Estado. Então, eu acho até que a nossa função, a minha, como deputada, tinha que ser de categoria essencial, não por questão do ganho, é para estar na rua mesmo, né? Eu tenho saído algumas vezes com cuidado, tenho ido, mas eu fico agoniada com isso, acho que a gente tem que dar uma chacoalhada nesse negócio, nós não podemos ficar nessa zona de conforto, não. Sobre a questão da saída, Arius, isso que você fala, nós vamos ter uma reunião da nossa comissão executiva agora na segunda-feira, e a Fundação Perseu Abramo vai apresentar um projeto, ainda está muito rudimentar, básico, sobre a proposta de reconstrução do Brasil que nós queremos. Como é que a gente quer reconstruir esse país? É com a mesma lógica que nós tínhamos antes, com a mesma lógica fiscal, quer dizer, nós vamos manter superávit primário, vamos manter regra de ouro, vamos manter emenda constitucional 95, agora o Guedes quer colocar uma outra regra que é para a dívida, não pode subir a não sei o quê, nós vamos fazer isso? Ou nós vamos ter ousadia e dizer o seguinte, o Estado brasileiro tem que cuidar do seu povo e do desenvolvimento desse país, e para isso o Estado brasileiro precisa ter uma outra visão da economia, uma outra política econômica, que não seja com essas regras autoimpostas, porque foram impostas, e principalmente pela elite brasileira, de que achar que nós temos que regular o orçamento para servir a dívida, ao serviço da dívida. Eu estou escandalizado, os bancos tiveram uma abertura, o Banco Central liberou, mais de um trilhão de reais, um trilhão e duzentos, para os bancos fazerem operação de crédito, esse dinheiro está empossado, quando não, o banco colocando um título do Tesouro, porque nós estamos com uma crise, com uma deflação, e a taxa Selic em dois e meio. Então, essa gente está ganhando dinheiro, vai sair no final da crise, ganhando dinheiro, os bancos vão ter mais lucro, é um escândalo isso. Então, nós vamos ter que ter coragem, sim, de dizer que nós não concordamos com isso, ser ousados, ser ousados na utilização do Estado como incentivador, condutor do desenvolvimento e de proteção do seu povo, e sair desse quadrado, o Banco Central, que é o Banco do Tesouro, que é o Banco do Estado, não pode ele querer fazer as regras, né? Eu sempre digo, o rabo não abana o cachorro, o Banco Central, não é você que dita as regras da economia, autonomia de Banco Central, que é isso, nós vamos eleger o presidente do Banco Central, agora? Tem que fazer uma eleição, né? Porque o Banco Central é uma instituição que serve ao Estado brasileiro, ao operador das finanças do Tesouro Nacional, ele teria que estar operando para que o setor produtivo pudesse se desenvolver e não virar o sindicato dos bancos, como é hoje. Então, nós vamos ter que fazer discussões profundas sobre isso, não cabe mais ficar nesse quadradinho que nós estamos pensando. O mundo já está pensando diferente, inclusive os economistas liberais, os países que estão na mão de liberais, estão pensando diferente, estão emitindo moeda, estão fazendo dívida, que você não pode deixar de servir, de socorrer as pessoas por dizer que tem falta de dinheiro. O Bolsonaro dizer que não tem dinheiro para pagar os 600 reais até o final do ano é um assíntio, é um escândalo. Isso não dá 200 bilhões de reais. Nós temos que forçar o Estado brasileiro a proteger as pessoas e a fazer esse pagamento, além de outras coisas que nós precisávamos fazer. mas eu vou deixar essa bola para o Eduardo, porque disso ele entende muito mais do que eu. Eu fico dando pitaco aqui. Com certeza. Ou seja, é um Estado muito mais interinventor, um Estado muito mais pessoas, um Estado mais humano e mais definidor do processo econômico. É mais ou menos esse caminho, né, Eduardo, que a gente tenta pensar coletivamente. Perfeito. E vocês dois falaram coisas tão importantes, né? Primeiro, em relação à questão do PIB que você falou, Ariusso, eu faço muita brincadeira para as pessoas, né? Eles falam assim, não, porque, vamos fazer isso porque aí o PIB vai crescer. O PIB é uma média, gente. O PIB é uma média e o Einstein falava muito isso. A média, muitas vezes, elas enganam muito. Se você tiver com metade do seu corpo no freezer, metade no forno, na média, você está na temperatura ambiente. Na prática, você está morto, né? E o PIB, ele é meio que uma média de tudo que foi produzido ou vendido no Brasil que está ali carimbado e você tem aquela quantidade de riqueza que foi gerada. Mas essa média, ela não diz tanta coisa quanto as pessoas querem fazer crer, porque isso é mais ou menos o tamanho do bolo. Mas para quem está indo esse bolo? Está sendo servido para todo mundo? Eu costumo dar um exemplo muito bom, que é em relação, falando já, eu só vou usar coisas que foram faladas aqui pelo Arilson e pela Glaze, que tudo está dito aí em relação à questão do agronegócio, né? As pessoas, sem querer demonizar o agronegócio, mas vamos prestar atenção no seguinte, se a gente chegar, como as pessoas falam, o agronegócio salvou o Brasil nos últimos PIBs, o agronegócio é a locomotiva brasileira, etc. Se a gente pegar e transformar o Brasil inteiro num celeiro de agronegócio, vamos supor que eles produzam muita coisa de trigo, soja, etc. Sabe o que vai acontecer? Para começar, o seguinte, isso tudo vai para fora do país e vai servir para fazer ração de porco na China. Segunda coisa, esse dinheiro, quando ele entra no Brasil comprando essas coisas, não deixa nem imposto aqui, porque você tem, esses exportadores, eles têm, por causa da lei Candir, a isenção de imposto. Então, é um dinheiro que vai direto para a mão de famílias que já são muito ricas. No campo, 1% dos donos de terra concentram quase 50% das terras no Brasil. Essas pessoas não vão gastar esse dinheiro, porque elas já são muito ricas, então é um dinheiro que é poupado e fica guardado dentro do cofre. Pior do que guardado dentro do cofre, rendendo em cima desses juros que o Estado tem que ficar pagando para eles, que vem dos impostos dos mais pobres. Mas calma que piora a situação. Esse dinheiro que eles recebem, mais da metade eles usam para pagar os insumos, que são os adubos, os agrotóxicos, o maquinário, etc. Isso antigamente, a gente até produzia um bom pedaço disso no Brasil, só que ao longo dos últimos anos, a gente acabou com essa nossa indústria. Recentemente, a Petrobras fechou aí no Paraná uma fábrica de fertilizantes e aí a gente tem que comprar tudo lá de fora, ou seja, o dinheiro que entra não paga imposto, fica na mão de uma pessoa que já é muito rica e mais da metade sai do Brasil. E quando sai, também não paga imposto, que você tem um mecanismo de drawback, que é para isentar essas pessoas do imposto sob a importação dos produtos. Mas ainda fica pior do que isso, porque essas pessoas, elas têm ali uma mecanização e uma automação da produção, então 70% das terras do Brasil empregam 30% das pessoas. E 30% das terras, os pequenos agricultores, empregam 70% das pessoas. E você ainda demite um monte de gente. Então, olha que loucura. Esse caos acontece economicamente, porque isso é um caos economicamente, e vai ter gente comemorando, porque o PIB cresceu. Então, é tão importante a gente qualificar esses fluxos. E aí eu vou falar uma coisa, e vai parecer um pouco provocadora, e é provocadora, aliás, ultimamente eu tenho até me disposto com pessoas até do campo progressista, e eu acho que a minha função é provocar mesmo, eu não sou candidato a nada, eu não perco o voto, então eu tenho que aproveitar para poder provocar, para trazer o debate para as pessoas poderem ter. E o ponto é o seguinte, gente, a gente tem que entender que no Brasil nós somos reféns do sistema financeiro. No Brasil, nós somos reféns do sistema financeiro. E, ah, mas também tem os donos da Ambev, é tudo ali o grupinho do sistema financeiro, que é a mesma coisa, ou vem de banco, ou está junto com o banco, ou é dono dos caras dos bancos, etc. Eles, eles têm um projeto, e esse projeto é o seguinte, vamos fazer o Estado o menor possível, que quando o Estado ficar muito pequeno, sem capacidade nenhuma de investir, toda a capacidade cai na mão da iniciativa privada, que no Brasil é concentrada na mão de pouquíssimas pessoas. E tem que existir investimento no país, se não existir investimento, a gente não gera riqueza, se não gerar riqueza, todo mundo morre aqui e entra em colapso da economia, morre de fome, morre de frio, morre de tudo aqui. E aí a iniciativa privada para investir começa a chantagear o país, e fala assim, olha, eu só vou investir, eu só vou contratar se passar uma reforma trabalhista, que acaba com os direitos do trabalhador, que bota ele para trabalhar em qualquer horário, qualquer dia da semana, em qualquer condição, sem poder entrar na justiça, sem segurança, etc. E aí o povo fala assim, olha, como só você que pode investir, o Estado não pode mais, porque você me travou lá na emenda Constitucional 95, então passa, tudo bem, desde que você contrate. Aí passa, só que ele não contrata, porque ele fala o seguinte, olha, eu só vou contratar quando você passar a reforma da Previdência. Aí entra em outra chantagem, e não tem fim, eu queria que as pessoas entendessem de uma forma muito clara, que não tem fim essa chantagem. Por isso, e a Glaze vai saber muito bem disso, no auge da confusão dessa do coronavírus, que os bancos ficaram morrendo de medo de quebrar todos, eu entrei falando o seguinte, agora é nossa hora de chantagear os bancos, de falar o seguinte, só vai ter ajuda se vocês cumprirem tudo isso aqui. Vai ter regra, vai aumentar os impostos sobre vocês, vocês têm que repassar para as pessoas, nessa taxa tem teto de máximo que pode emprestar. era nossa hora de chantagear, mas não, eu briguei com um monte de gente, a Glaze acompanhou, e a Glaze foi uma das poucas, uma das poucas, eu lembro onde eu estava, aqui embaixo da minha chácara, quando ela me ligou e falou, Eduardo, me explica essa questão toda da PEC 10 que você está falando, que eu quero entender esse lado seu do mercado financeiro que você falou. e eu tenho certeza que a deputada Glaze vai lembrar de eu falando o seguinte, Glaze, a gente vai passar por isso e os bancos vão passar cinco anos reportando lucro recorde atrás de lucro recorde e nós vamos ter perdido a chance de uma geração de colocar limite nessa farra. Você deve se lembrar bem, né, Glaze, quando eu falei, e já começaram os lucros, Santander teve lucro no primeiro trimestre, 10% acima do período anterior, Bradesco fez provisão de 3 bilhões e mesmo assim teve um lucro de 4 bilhões. Cadê a crise sistêmica? Não tinha crise sistêmica, mas eles usaram isso para pegar um trilhão e olha que louco esse nosso sistema, por isso a Glaze fala de uma coisa essencial que é o seguinte, qual é o paradigma que a gente quer viver, qual é o sistema, qual o modelo que a gente quer viver, porque a gente pegou, os bancos pegaram um trilhão de reais nossos, né, do país inteiro, da nação, e ninguém pergunta nada. Onde é que foi? Mas vem cá, eu estou no banco, o cara não me dá dinheiro, a taxa aumentou de juros, o cara está pedindo o dobro de garantia, onde é que foi parar? O que eles estão fazendo com esse dinheiro? Ninguém pergunta. Agora, a prova ali, ao Dirblanc, vai 3 bilhões para a cultura, aí é assim, mas vem cá, para onde é que vai? Está aplicando direito? É efetivo? Esse negócio é eficiente? Será que não tem roubalheira? Quem que está... É impressionante, para os 3 bilhões, tem todo um escrutínio que para um trilhão não tem, e a gente não consegue ver esse que é o maior câncer, que é o setor não produtivo do Brasil, dominando o aspecto político, econômico e todos os recursos que a gente tem. E ao longo dos próximos anos vai ser isso, porque as empresas e as pessoas estão se endividando absurdamente nessa crise, e quando saírem da crise, vão trabalhar 5 anos só para pagar as dívidas que elas contraíram nesse momento. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer agora é a seguinte, a gente quer, como alguns economistas que sempre foram neoliberais, liberais, e que agora estão parecendo bonzinhos, né? Não, a gente precisa de uma renda emergencial, renda mínima, etc. Que país que a gente quer? É a gente chegar e falar o seguinte, ah, porque a definição de linha de pobreza é 5 dólares e 50 por dia, então o país que a gente quer é o seguinte, vamos fazer todo mundo ganhar 6 dólares por dia, pronto, zeramos a pobreza no Brasil. É esse país que a gente quer? É só enganar a estatística? O país que a gente quer é o país que realmente a pessoa, ela passa a ter a verdadeira liberdade, que é poder escolher o seu caminho, porque ela é dona do capital que permite ela escolher o seu caminho. Eu não quero um país onde as pessoas ganham 6 dólares por dia e acabou com a pobreza. Eu quero um país onde o cara, ao invés de ser obrigado a ter um emprego, porque é a única maneira dele sobreviver, ele pode desenvolver o talento dele, que pode ser ser violinista, pode ser ser pesquisador. Quantas pessoas podiam estar descobrindo a cura dessa Covid e que estão entregando pizza de bicicleta, trabalhando 12 horas por dia e vão ficar assim até o final da vida? se a gente continuar acreditando que acabar com a pobreza é enganar a estatística do Banco Mundial, do FMI. É o modelo que tem que ser diferente. E aí, em economia, é o seguinte, o Estado, ele tem o poder de escolher de onde o dinheiro sai através dos impostos e das taxas e por onde ele entra na economia. Nessa crise que a gente está vivendo, a gente poderia estar fazendo, como a China está fazendo, por exemplo, usar a crise da saúde para fazer o dinheiro entrar por ali e se espalhar pela economia. A gente dar o atendimento que as pessoas precisam, criar a estrutura que as pessoas precisam e a partir dali esse dinheiro é espalhado. Aquilo que o liberal chama de trickle-down economics. Uma pessoa tem muito lucro e depois vai espalhando para baixo. Só que o trickle-down economics só vale se começar por eles, que são os caras donos dos bancos. Por qualquer outro setor não vale. Veja, eu finalizo minha fala aqui agora, o seguinte, na China, você sabe quantas pessoas foram testadas até hoje na China? 90 milhões de pessoas. E deixa eu te explicar uma coisa, para testar 90 milhões de pessoas, você precisa ter fila, precisa ter gente de TI trabalhando, precisa ter comida para essas pessoas todas, precisa organizar os estados, precisa ter a polícia na rua, você precisa ter equipamentos comprados, você precisa ter máquinas compradas. Então, isso é atividade econômica acontecendo, com as pessoas protegidas, o dinheiro está fluindo, as pessoas estão ganhando dinheiro, elas estão empregadas, e aí depois disso, como é que você faz? Aí você faz a transição para o próximo momento, como por exemplo, em Manaus, que foi um caos, um caos, se não me engano, o prefeito apoiou o Bolsonaro, o Arthur Virgílio, mas você teve um caos no Brasil e foi quase que uma triste lição que a gente teve de menosprezar a doença e dizer que ela não é pegar no Brasil porque o vírus não sobrevive em um lugar quente e úmido e o lugar que foi mais caótico no Brasil é o lugar mais quente e úmido do Brasil, que é Manaus. O que aconteceu? Se eles acabaram tendo que fazer um hospital de campanha, vai virar uma escola. Isso é economia, o dinheiro entrou por ali, ficou um hospital, atendeu as pessoas, vira uma escola, a escola forma a pessoa, a pessoa vira um cientista. É isso que a gente tem que escolher, mas tem que ser feito, como a Glaze falou, uma opção por um modelo econômico diferente. Não é pentear o monstro, como muitas pessoas querem fazer, e dourar a pílula para fazer com que ali, vamos acalmar e domesticar os pobres, vamos fazer uma renda mínima para domesticar, para eles pararem de encher nossa paciência e a gente poder continuar mandando nesse país do jeito que a gente sempre mandou. Então, é isso que, assim, eu acho que a gente tinha que decidir, por um modelo novo. E aí, o modelo é muito maior do que as pessoas. Eu sei que, por exemplo, tem um monte de gente que tem uma desconfiança enorme em relação ao Eduardo, porque o Eduardo, não sei o quê. Dane-se o Eduardo, o Eduardo não tem a menor importância, o Eduardo pode tomar um tiro na cabeça amanhã, acabou o Eduardo, mas a gente tem que pensar na causa, vamos jogar as vaidades para o lado e vamos pensar em qual modelo a gente quer ter de país. E nesse modelo, a gente tem que se agarrar e aí lutar com a vida, se for preciso, para que esse modelo saia vencedor. Porque, se não, a gente vai perder a vida do mesmo jeito da maior parte da população brasileira, mas de um jeito muito mais sofrido e muito mais injusto. Eu concordo, Eduardo. A gente tem que... É uma questão política, primeiro, um aspecto do novo modelo que a gente quer para o país, do modelo econômico a ser adotado, qual é o papel do Estado, o modelo tributário brasileiro, que você sabe bem, que tributa o mais pobre, é um modelo que tributa a produção e o consumo, e deixa de tributar, como em outros países, o patrimônio com maior ênfase, por exemplo, deixa as pessoas mais desiguais ainda. Tudo é uma questão de concepção nossa, de escolha nossa. Eu acho que é nisso, Gleice, que nós, do PT, temos que apresentar para o povo uma opção no modelo. Já estivemos no governo, tivemos acertos, tivemos falha, lógico, muito mais acertamos do que erramos, mas eu acho que está para o além agora. o nosso desafio para o povo brasileiro é explicar o futuro. Explicar o futuro, a gente pode olhar várias experiências que tem de teórico, dizendo, a gente tem, acho que no momento, um deslocamento do modelo do capitalismo, que a gente tem que aprofundar isso. É um capitalismo muito mais voltado para a informação, para a construção de valores econômicos sobre informação, informação. Passamos uma era, digamos assim, de experimentação de ganho de capital monetário sobre o trabalho. Estamos em uma transição e essa transição é incerta, mas pode ser uma transição que a gente aproveita para rever o papel do Estado. Essa pandemia pode ser vista também, Eduardo, como um momento de a gente rever os nossos valores humanitários, de solidariedade, do Estado que a gente quer, o Estado que proporcione políticas públicas para todos. Fazer esse modelo de usar a riqueza, a produção e o trabalho na pandemia, como a China, você me coloca, para distribuir renda no país. Ninguém quer só renda, ninguém quer só renda, só que a gente também não quer que a gente faça austeridade somente sobre os trabalhadores. A austeridade política que a gente tem fiscal no Brasil tem que incluir o povo, não é uma austeridade que exclui o povo e inclui os ricos. Né, Gleice? Eu acho que é por aí que nós, enquanto parlamentares, temos que forçar essa visão para um novo modelo econômico de Estado. Eu acho que fica aí o desafio, você que é nossa comandante, presidenta do partido aí, tem um grande desafio de promover esse debate. Na verdade, é que o Eduardo traz aqui um tema que é interessante, né? Como é que a gente muda o fluxo do dinheiro e como é que ele se distribui na sociedade. E aí, realmente, é um modelo de desenvolvimento diferenciado, um modelo em que você aproveita as crises, aproveita as coisas e faz o dinheiro circular. Na nossa economia, no Brasil, o dinheiro fica entesourado, na maioria das vezes. os ricos guardam, né? Porque não tem poder de consumo para tudo aquilo, operam o mercado financeiro, começam a drenar esse dinheiro para um setor que não é produtivo e a economia esmorece, porque é isso. Se você não tem gente trabalhando, gente produzindo, gente consumindo, você não separa. Então, o país vive para 20% da população. Esses 20% estão bem. É gente que tem renda, que tem dinheiro, que não vai se preocupar. Mas se você quer desenvolver o país, você quer ser um país com condições, com gente, com qualificação, com produção, você tem que fazer o dinheiro circular. Em outras palavras, o Lula diz o que você fala. Ele diz assim, ele diz o seguinte, 100 reais na mão de um pobre faz muito mais efeito para a economia, para gerar a economia, do que você colocar 100 milhões na mão de um rico, porque esse dinheiro não vai circular. Então, o dinheiro tem que circular, é isso mesmo. Você precisa fazer uma escola, você contrata pedreiro, a escola vai servir para formar os filhos do pedreiro, formar os filhos das famílias. Se você faz universidade, você dá oportunidade, você mexe com tudo, você mexe da construção civil, a economia do conhecimento, ou seja, é isso que a gente precisa ter claro. Nós tentamos, no nosso governo, fazer muito isso. Claro que muito dentro das limitações do que era, do que tinha, do que foi a primeira experiência de um governo popular no Brasil. Vamos lembrar aqui que nós nunca tivemos um governo popular, de pegada popular no Brasil. Nós temos 500 anos de história. Às vezes as pessoas cobram muito também do PT, porque o PT deixou de fazer isso, o PT tinha que ter feito, eu digo, gente, vamos parar um pouquinho. A tendência histórica começa com quanto tempo? 50 anos? 70? Não sei. Eu não tenho esse cálculo, mas obviamente que não será com 15 anos, com 13 anos, menos de 13 que nós tivemos, num país de 500 anos excludente, com uma história horrorosa. Vamos lembrar que a riqueza desse país foi construída sob sangue, suor e lágrimas dos escravos, dos negros, homens, mulheres e crianças, que morreram aqui, trabalhando a exaustão para que o Brasil pudesse ser o que é. Então, e esse pessoal, quando teve a libertação, quando teve a alforria, não foi tratado como cidadão e como gente, foi deixado nas periferias para morrer, fomos importar europeus para branquear a população, para trazer outro tipo de mão de obra. Então, nós temos uma história perversa no Brasil e que nós vamos ter que se atentar com ela o tempo inteiro quando a gente quer fazer mudança. E é tão perverso que o governo do Lula, que não foi um governo revolucionário, eu diria que foi revolucionário do ponto de vista do que que éramos e do que conseguimos colocar como agenda. Mas um governo que buscava fazer isso que você disse, naquela fase, ter uma renda para as pessoas não morrerem de fome, porque a fome nunca foi objeto de política pública no Brasil. Então, as pessoas passavam fome e morriam de fome e elas eram tratadas como vagabundas ou porque eram um desígnio divino, não queriam trabalhar. A questão da oportunidade é uma palavra que não acompanha a história brasileira, não acompanha o nosso processo. A oportunidade qual é a oportunidade que se dava, que se dão para os mais pobres? Nenhuma, né? Nenhuma. Então, quando foi feito o Bolsa Família, que foi o primeiro programa maior que nós fizemos, que atingiu milhões de pessoas, foi feito nesse sentido. Bom, para as pessoas poderem começar a enfrentar a situação, pelo menos comer precisa, né, gente? Porque minha avó dizia, saco vazio, não para em pé, não. Minha filha, come aí, que é importante para você enfrentar as coisas. Então, se as pessoas não pudessem, nem comer, como é que você ia pedir para as pessoas estudar, trabalhar, se integrar? Não tem. Então, nós temos esse programa no Brasil. As pessoas no Brasil ganham, 70% dos trabalhadores, das pessoas, ganham até dois salários mínimos. Dois salários mínimos. Estou falando 70% das pessoas. Então, imagina o que é isso. Dois salários mínimos. Eu, quando discuto com um deputado lá, às vezes, eu perco a paciência, porque eles ficam, né, regateando coisa de, de soltar para os mais pobres. Eu digo, gente, isso é o que você gasta numa garrafa de vinho quando você vai estar na tua casa bebendo. Vamos botar a mão na consciência. Então, nós temos uma situação muito dura, muito difícil no Brasil. Essa discussão agora da renda mínima, que virou moda, né, renda básica, porque quando a gente fez o Bolsa Família, eu achei que o povo ia nos expulsar do Brasil, né, porque nós queríamos dar dinheiro para vagabundo, que era não sei o quê, teve um debate na Câmara, foi difícil aprovar o projeto, a classe média brasileira torceu o nariz, os ricos, então, não queriam nem saber, tem que pôr o povo para trabalhar, as madames iam perder empregada doméstica, não pode, agora vai ficar com o Bolsa Família. E mostrou que não foi isso, não, foi um complemento de renda importante, né, e de sobrevivência importante para quem não tinha. Mas agora, isso está na, os liberais adotaram, a renda básica. A renda básica deles parte de alguns pressupostos, de retirar todos os outros direitos que temos na legislação. Questão de previdência, agora eles querem colocar o benefício de prestação continuada, também acabar, e tudo para a renda básica, fazer um pisão. Então, é uma discussão hoje que é o que você disse, então, vamos acalmar o pessoal aí, porque é isso que a gente faz, tirar o peso da nossa consciência e fazer a renda básica, ficamos todos felizes. Não é isso que a gente quer. E quando nós pensamos o Bolsa Família, nós pensamos com um projeto inicial em que as pessoas pudessem alavancar um pouco para elas poderem sair do estado de miséria e de pobreza, né? Porque aí pensamos junto o ProUni, a criação das universidades, as creches, a educação infantil que não tinha estrutura no país, um conjunto, a assistência social que foi toda reestruturada, conjunto de ações e um grande programa de investimento, que investimento é fundamental, como você disse, retomar as grandes obras, retomar obras menores, fazer o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida foi um dos programas mais importantes para a economia, para as economias locais, porque ele empregava a pessoa que estava ali, ele usava o material que precisava para as construções, né? E dava condição e acesso à pessoa a ter uma casa por um preço que ela podia pagar. Então, é pensar programas nesse sentido, que reúnam uma série de ingredientes e que possam culminar com o desenvolvimento. Você dá emprego, você dá oportunidade, você dá educação, você dá moradia, é um conjunto, é sistêmico o que tem que pensar. Só que isso, né, a gente estava começando a fazer, pensa o início de um negócio de 13 anos, começando a fazer. Então, tudo isso está sendo destruído agora, né? Governar de novo esse país com essa perspectiva vai requerer reestruturar os processos, isso não vai ser uma coisa simples. E aí, por isso que a gente tem que pensar mais ousado do que nós pensamos lá atrás, que lá atrás ainda a gente pensava com uma outra cabeça dentro de um quadrado, agora nós temos que sair dele, senão nós não vamos conseguir fazer. Concordo, Gleice, que a gente inovou bastante. Fizemos muito, né? Fizemos um novo modelo de Brasil, conseguimos incluir o máximo de pessoas possível. Adotamos, Eduardo, o princípio básico da economia de efeito multiplicador para gerar riqueza na sociedade, para tirar a pessoa da miséria instantânea, mas também gerar a economia local, que é o que sustenta o país. Anorizamos os pequenos negócios, que é uma coisa que tem que ser importante ser feita nesse momento, porque hoje o governo disponibiliza dinheiro, mas está dificultoso acessar o crédito, os pequenos estão fechando as portas, os empregos estão sumindo e a população vai ficar deriva. Então, na verdade, Eduardo, volta tudo ao começo da primeira fala sua, do começo da fala, para a gente ter um novo olhar. O problema é que o olhar financeiro que a gente tem com a economia, o problema do modelo dominado pelo grande capital, no seu livro lá, que o dono do poder não quer que você saiba, o primeiro livro seu, é bem isso. Então, aquela regra, hoje a gente busca ainda quebrar. Só que como a Gleice coloca, tem um processo cultural muito dificultoso. que é o que mais faz atrapalhar essa ascensão. Inclusive, nas camadas mais pobres mesmo, às vezes, é construído um discurso que a gente cria vagabundo quando constrói em Bolsa Família, por exemplo. É difícil a gente romper essa barreira. Por que é difícil? Por conta do trabalho que foi feito na mídia, na grande parte da mídia, não é toda a mídia, mas também pelo processo de troca do analógico pelo digital, que hoje influencia muito. Hoje, a rede social conseguiu ganhar um campo nesse discurso muito grande, mesmo ele sendo não verdadeiro. Então, meu amigo, o trabalho é grande, mas eu quero, a gente já está com 45 minutos de live, eu sei que você é a Gleice que tem outro compromisso, quero passar para você finalizar e, mais uma vez, agradecer a vocês dois pela aula aqui, pela oportunidade. Tem um monte de gente escrevendo, mandando elogios, mandando perguntas. Eu me comprometo a responder várias delas para vocês, o que eu não souber, eu peço para vocês dois. Quero agradecer a cada um que curtiu, compartilhou, a página do PT na LEP, o PT de Curitiba, o pessoal do PT do Paraná, a Gleice, o Eduardo, todo mundo. Obrigado pela oportunidade de vocês, viu, Eduardo? Passo para você, querido. Eu que queria agradecer, adicionar um item importante para as pessoas saberem, que, além de tudo que a gente falou, o dinheiro, ele não tem a mesma utilidade para pessoas que vivem em camadas diferentes da nossa sociedade em termos econômicos. O que eu quero dizer com isso? Se R$100 saem do bolso de uma pessoa mais rica e vão para o bolso de uma pessoa mais pobre, R$100 no bolso de uma pessoa mais rica não faz absolutamente a menor diferença. R$100 no bolso de uma pessoa mais pobre pode garantir ela passar um mês sem dor ou ela ter o que comer, como a deputada Gleice falou. São os mesmos R$100. Então, o que eu estou querendo mostrar? Você não criou dinheiro nenhum novo na sociedade, mas só realocando ele você fez uma sociedade que tem mais utilidade, que é uma palavra que eles usam muito, ou seja, ela tem muito mais em troca para aquela riqueza que ela gerou, ou seja, aquela riqueza está sendo muito mais bem utilizada. Mas eu queria hoje, hoje eu participei de uma live e eu consegui, às vezes quando eu estou falando é tanta coisa, seis, sete, oito lives por dia, aí às vezes as ideias começam a se conectar na cabeça, você fala uma coisa que você nem percebeu, você fala, que legal, você falou para você mesmo. E hoje, eu sempre falei para as pessoas, tentei explicar um conceito, que é o conceito de que toda a sociedade é como se fosse uma corrente, e a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, não é quanto o seu elo mais forte. Então, se você tiver uma corrente toda de titânio com um elo de papel, ela estoura no elo de papel, e a corrente é uma corrente fraca, e todo grupo é tão forte quanto a sua parcela mais frágil. Quando a gente vivia antigamente em pequenas tribos, isso era muito fácil para as pessoas entenderem, que a força das pessoas vinha da força do grupo, e a força do grupo vinha da força mais frágeis das pessoas. Então, frases como essa de a Bolsa Família sustentar vagabundo, deixa eles morrerem, nunca existiria antigamente quando as pessoas tinham um sentimento de grupo. Mas hoje, eu descobri uma maneira fácil de poder explicar isso para as pessoas. e é a seguinte, vamos supor, Presidenta Glaze, que você está lá no céu, vamos supor que exista céu, e você está esperando para nascer, tá? Aí, o moço lá de cima que organiza onde é que você vai nascer, em qual país você vai nascer, fala o seguinte para você, olha só, você vai agora ter que escolher um país para nascer, mas, você só vai poder conversar com uma pessoa desse país para você saber, poder escolher qual país que você vai nascer. você vai escolher ver a pessoa mais rica desse país como é que é ou vai escolher a pessoa mais pobre desse país como é que é para escolher em qual país você vai nascer, tendo a sorte de nascer como qualquer pessoa desse país. Você vai escolher o mais rico ou o mais pobre para conhecer? É claro que você vai escolher a pessoa mais pobre do país que você não vai querer, você vai escolher o seguinte, olha, se eu escolher o país onde a pessoa mais pobre tem a melhor vida, eu vou ter a certeza de que eu vou poder estar vivendo bem. Agora, se eu escolher o país onde o mais rico é o mais rico, eu posso não dar sorte e nascer um miserável naquele país. Já no outro, quando eu converso com a pessoa mais pobre e essa pessoa está bem, eu nunca vou ser um miserável. Você consegue entender que o país mais forte é aquele que tem o pobre mais rico, não é o que tem o rico mais rico. Todo o país é tão forte quanto a sua parcela mais fraca. Se o Brasil quer sair da situação onde ele está, não adianta nada a privatização que o Guedes quer fazer, não adianta nada os modelos modernos, não sei o quê. Guedes vai conhecer uma favela metropolitana, Guedes vai conhecer um acampamento de sem terra, Guedes vai morar uma semana numa aldeia indígena onde as pessoas não têm o que comer. Aí você vai entender o que precisa fazer para o Brasil poder virar um país muito mais forte. Vai ter uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que você vai descobrir que você não sabe nada do país onde você mora. Nada, absolutamente nada. A notícia boa é que você vai descobrir que tem jeito. Porque sobra recurso para a gente poder fazer desse país um país melhor e mais forte. Arilson, muito obrigado pelo convite. Glaze, sempre uma honra e um prazer estar com você aqui presente. Obrigada. Obrigado, Eduardo. Obrigado pelas palavras. Obrigado pela contextualização para a gente. Glaze, prazo para você esse despedido pessoal. Obrigado, mais uma vez, meu presidente, pela energia positiva que você transmite para a gente, seu espírito de luta. hoje a gente combinou o espírito de luta com a grande capacidade de conhecimento de economia do Eduardo. Acho que todo mundo está aqui mandando mensagem feliz, elogiando bastante. Obrigado, viu, Glaze? Faço para você esse despedido pessoal aí também. Obrigada, obrigada, Arilson. Parabenizar você e seu mandato, sua luta aí. Também me despedir de todo o pessoal que está nos acompanhando. Um grande abraço para vocês, para os nossos companheiros, companheiras. E me despedir do Eduardo também. Agradecer seu livro, viu? Olha aqui, Arilson, ganhei o livro do Eduardo, vou fazer campanha. Vou mandar para você também, Arilson. Que bacana, Glaze. Chegou, chegou. Isso é o que falta eu ler, viu? Eu já li os dias anteriores. Parabéns aí pelo seu trabalho, tem sido muito legal para o Brasil, para o nosso debate. Beijo para todos vocês. Até a próxima. Beijo, Glaze. Abraçando o ar.